Bom dia pessoal do meu canal Olha essa cerca viva de Faroa de Cristo Olha isso Tá vendo? Olha que bonita Tá vendo? Olha já tá aí Olha lá Olha lá E tem mais Que boa pra trair abelhas Essa aqui tá novinha ainda Essas aqui já Estão lindas E tem mais E assim vamos terminando esse vídeo